Música Inicialmente o nosso projeto viabilizava a produção de próteses de membro superior para amputados só que devido ao início dessa pandemia nós verificamos que havia necessidade de produção de escudos faciais para a proteção dos nossos médicos e enfermeiros, todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente no controle dessa pandemia Hoje nós entregamos duas mil máscaras aqui para o município de Santos nós já entregamos 1.600 máscaras para São Vicente e nós vamos entregar ainda aproximadamente, ao total, são 9.200 máscaras que nós iremos entregar para toda a região da Baixada Santista Música 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 Música